Mas você que já trabalha com paciente bariátrico já há muito tempo, tem uma coisa que eu acho sempre interessante. Eu me pego numa posição onde eu tenho uma rotina, tá tudo encaixado, alimentação, exercício físico, direitinho. Mas eu me pego às vezes, vamos dizer, eu tô com um projeto pra fazer, eu tenho uma palestra pra eu dar. E é onde eu fujo um pouquinho da rotina e é onde eu me vejo, cara, assaltando a geladeira ali antes de dormir, plena consciência que eu não tô com fome. Eu comi durante o dia tudo que eu tinha que comer, jantei o que eu tinha que jantar. A barriga às vezes não tem nem mais espaço, mas de repente eu passo ali na geladeira, pego um queijinho, enrolo assim e como. Eu tô comendo emoção? Tá. Veja bem, você acabou de tocar num ponto. Eu tenho uma palestra, ou eu tenho uma viagem, ou eu tô com algum problema, então você fugiu um pouquinho do seu centro de equilíbrio. Então você acaba que você acaba descontando na alimentação, isso é muito comum. Aí você entra nos diferentes tipos de fome, né, que a gente tem, né, a gente tem a fome fisiológica, a fome emocional. Isso aí passa, e ainda tem a fome social ainda, tá. Isso aí passa a ser aquela fome emocional, porque você tá um pouco ansioso, ou então você usou um termo interessante, eu passei na frente da geladeira, aí eu lembrei que tem comida na geladeira, é o hábito, você tá entendendo? O hábito de abrir a geladeira e bliscar. Então a gente tem esse tipo de fome mesmo. Nem sempre as nossas fomes é a fome fisiológica. E na maioria das vezes, principalmente nesses momentos, é a fome emocional que ela tá apertando a gente, que ela tá batendo na tua porta, e a gente acaba consumindo comidas que não deveriam consumir. Por quê? Porque a gente acaba procurando uma sensação de bem-estar. Quando nós comemos, aí, e o pior, nesse momento a gente procura alimentos mais palatáveis, né, com sabores mais... Não, não, ninguém... Porque eles precisam... Você assalta a cenoura? Nunca. Ah, tá. Você assaltou a cenoura? Alface? Não, mas é porque, na verdade, eles precisam ser liberados alimentos que simulem ali neurotransmissor, né? Simulem, é onde eu ia fechar o raciocínio. Você não vai assaltar a sua geladeira com a cenoura. Não. Você vai assaltar com doce, com chocolate, porque aquele libera neurotransmissores que vão te relaxar. Se você, ao invés de fazer isso, fosse pra corrida e desse uma corridinha, você teria o mesmo relaxamento. Mas uma coisa que eu pergunto pro meu paciente, dentro, lá no momento da consulta, é... O que que te relaxa? Quando a gente chega no emocional, a gente vem naqueles scripts, e aí você vai começar a perguntar pra ele... Quando você tá muito estressado? Eu vou perguntar pra você. Posso perguntar? Pode. Quando você tá muito estressado, o que que relaxa o Jeff? Cara, nadar. Olha aí, nadar. Uma outra coisa. Porque nadar, você precisa da piscina, você depende do horário, né? Algo mais prático. Algo mais prático, vinho. Calórico. Bom, calórico. Então, mas tá certo. Então, quando eu pergunto pro paciente, o que que ele relaxa? Por quê? Porque ele precisa começar, às vezes ele nem... Ele para e fica pensando, porque ele demora. Você respondeu muito rápido. Sim. Mas ele, o que que me relaxa? O que que me relaxa? Por quê? Porque nessas horas, quando você tá muito ansioso por conta de um evento, por conta de um problema, por conta de amor, porque vive de fases. Dependendo da fase que você esteja, ou uma entrega no trabalho, ou um problema familiar, ou com filho, alguma coisa. Isso tá te causando um estresse. Tá te tirando daquela tua zona de desconforto. E o que que vai relaxar você? E aí você tem que buscar essa coisa. Porque senão, um ser humano, quando ele tá num momento desse, o que que mais relaxa? Ou é comida, ou é sexo, ou é atividade física, ou é droga ilícita ou não ilícita, né? Ou é compra. São, então, situações que são muito práticas, que todo mundo busca, a maioria das pessoas. Todos liberam dopamina. Todos eles liberam. É um ator de dopamina. E aí o que que você faz? Você busca, então, muitas vezes pra você, não é atividade física, não tá num momento, mas não vai buscar na comida. Não vai buscar. Então busca outra coisa que te relaxa, que você já se conhece, tem um autoconhecimento da pessoa, né? De você. O que que busca? Porque aí você vai abrir a geladeira, não, não, eu não tô com fome. Porque eu acabei de comer ainda agora, eu não tô com fome, eu tô ansioso. Você percebe que você busca aquela comida, você só pensa naquilo. E aí você precisa trabalhar um autocontrole, porque isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Porque é que nada, eu vou pegar mesmo aquele copo, aquela taça de vinho, enche aí, coloca mais, coloca mais um queijinho. Então, isso aí vai depender do momento desse autocontrole que você vai ter. E todo momento eu consigo fazer isso? Não, não consegue, né? Mas o fato de você só saber que você realmente tem controle, que não é aquele vinho, não é aquela comida, não é aquela coca que manda em você, porque você vai dizer assim, não, agora eu posso tomar, agora eu não posso tomar. Realmente esse autocontrole, esse equilíbrio que você vai ter. Mas esse conhecimento de você buscar isso, o que que te relaxa, te ajuda bastante. Obrigado. Obrigado.